O maior espetáculo da terra vai voltar para celebrar o que temos de melhor. Depois de um ano inédito, sem festa, vem aí o Carnaval 2022. Para esquentar os tamborins, vamos acompanhar nas próximas semanas a escolha dos sambas-enredo do Grupo Especial do Rio de Janeiro em uma disputa emocionante, diretamente da cidade do samba. Cada escola tem três sambas finalistas. Escolhidos em diversas eliminatórias. E uma comissão julgadora com a missão de eleger seu samba oficial. Você vai acompanhar tudo junto comigo e com os comentaristas que têm o samba no coração. Milton Cunha e Tereza Cristina. Hoje é a vez de Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel e Salgueiro. Abram alas! Vai começar a seleção do samba! Você que se liga na Globo, bem-vindo! Hoje é dia de samba, bebê! Seguimos com a nossa disputa dos sambas-enredos finalistas das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. E hoje está muito especial. Hoje nós vamos ter aqui Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel e acadêmicos do Salgueiro. Vai ser de arrepia! Vamos colorir a nossa passarela! E o camarote mais sarmoso da cidade do samba, o camarote da Brama! Oi, Milton Cunha! Boa noite! Boa noite, Lu! Oi, Tê! Te amo! Que alegria estar montando esse monte de craques da seleção do samba! Um luxo, né? Um luxo absoluto! Oi, Tereza Cristina! Bem-vinda! Boa noite! Hoje é a festa da Zona Norte do Subúrbio. É... O bicho vai pegar aqui. Boa noite, gente! O bicho vai pegar. Mas é o seguinte, na nossa festa Saúde e Segurança, você sabe que estão em primeiro lugar. Por isso, estamos seguindo todos os protocolos vigentes e todo mundo envolvido nessa celebração aqui está testado e vacinado! Chegou a hora da gente colorir a nossa passarela oito vezes campeã do Carnaval Carioca! Vem aí a Escola de Ramos! A Imperatriz vai homenagear o incrível carnavalesco Arlindo Rodrigues, é a Rosa Magalhães, professora Rosa Magalhães, carnavalesca da Escola, quem vai contar um pouco mais sobre esse enredo pra gente. O enredo da Imperatriz tem um quê de teatro municipal, um quê do estilo barroco, que ele abraçou com grande vontade e ele tinha essa característica. Depois tem o Arlindo no Salgueiro, o Arlindo na Mocidade e, finalmente, o Arlindo campeão na Imperatriz. Eu estou pegando as facetas dele, isso vai ter que ter um pouco, né? Utilizei as minhas amizades, cada um mandava o que podia e eu fui fazendo o meu álbum Arlindo Rodrigues. E também vou usar as cores de cada escola. Então, a Mocidade vem com o ar de Mocidade, da época do Arlindo, que ele usava muito branco. Na verdade, esse enredo é a escola olhando pra ela mesma, né? Professora Rosa Magalhães, pois é, e nós estamos aqui na cidade do Samba e a rua que está logo atrás da gente aqui se chama Arlindo Rodrigues. Arlindo Rodrigues, ou seja, um dos maiores carnavaliscos de todos os tempos. E importante dizer que você, do Brasil inteiro, está tendo o privilégio de acompanhar a escolha, a seleção do samba, aqui na seleção do samba, que é um evento que jamais foi mostrado pro Brasil inteiro, pro grande público, né? É um momento, é um ritual muito especial, quase que sagrado das escolas. E sempre quem decide é a comissão julgadora. Por isso, eu vou apresentar a comissão julgadora da Imperatriz. Da esquerda pra direita, eu tenho a presidente da escola, tá aí a Kátia, bem-vinda, muito obrigado. Tem o Vinícius, Vinícius Drummond, que é o vice-presidente. Tem o porta-voz, que é o João Felipe, tem o Iago Drummond. E tem, completando o time, o André Luiz, que é o diretor cultural da Imperatriz Leopoldinense. Então deixa eu bater um papo aqui. João, fala pra mim, como é que tá? A gente procura sempre estar em sintonia, né? A gente bateu um papo durante alguns meses em relação a isso. Acredito que a gente tinha e tem ainda uma safra maravilhosa, uma final muito boa. E tenho certeza que as pessoas vão ficar muito felizes aí com o samba escolhido. Então vamos fazer contato com a concentração aqui da seleção do samba, onde estão os compositores pra grande final. Fala, rapaziada! Todo mundo bem aí? Bem-vindos! Tensão. Tensão. Tensão, absolutamente tensão. Então, boa sorte pra vocês. Eu já tenho feito aqui o seguinte, o nosso medidor de batimento é botar as mãos. Deixa eu ver a imagem aberta. Todo mundo com as mãos pra frente. Deixa eu ver. Aí, galera! Todo mundo no clima, na tensão. É isso, meus amigos. Então chegou a hora de recebermos a swing da Leopoldina. Mestre Lolo, vem pra cá! Com os três tenores da Imperatriz. Quem não sabe o que é ser feliz, quem não sabe o que é ser feliz, quem não sabe o que é ser feliz. Não sabe o que é a Imperatriz. Viva! Imperatriz Del Poderense, oito vezes campeã. Esse samba exaltação é espetacular, né? Falamos de amor e assim seguimos. Então chegou a hora. Os três finalistas. Vamos conhecer um pouco mais do samba finalista número um. Esse enredo da Imperatriz, ele traz de volta a força cultural que o carnaval tinha nos anos 60, de ser o retrato do país, do povo. Arlindo tirou o Brasil de verdade do armário, né? E eu quis fazer sozinho pra eu conseguir colocar o meu DNA, o meu traço, sem qualquer tipo de interferência. Pega na saia rendada, pra ver o que eu vi. Espelho da raça encarnada, chica e zumbi. E descobri novos brasilis da identidade. Canta Salgueiro, ouça a nova cidade. Hora do chão tremer aqui na nossa passarela. Vamos curtir então o samba finalista número um. Swing da Leopoldina. Vem me encantar, voltar pro seu lugar. Seu manto é, meu bem querer. E lá do alto vai maior, vai no dizer. Quem viveu pra te amar, seguirá com você. Eu ainda era menino, a luz, seu dó e o destino. Vem? Quando aonde trocar coração, é a luz, seu dó e o destino. E você era menina, com estrelado e coesia, entre versos e façado. Quando a mão do grande professor, nosso carinho em ouro é feitou. Fui na rival da avenida, você tão linda. Foi cenário de amor. Foi cenário de amor. Na festa da folia, a nequina só trazia. E João, no outro tempo, o rastor, chega na saia de verdade. Pra ver o que eu te espero, dá pra se encarnar. Chega em subir, e descobri lá no Brasil a identidade. Foi na salveira, o ovo, já o meu avô estará em tempo. Lembro que o imperador me deu pra ser rei em sua síria. Amanheceu e nós dois, quando o senhor passou a voz, no altar da barriga. Brinei, no seu palco iluminado, danci. Já me agarro meu amor, eu, numa derradeira serenada. Sonhei com calma, fui morar com Deus. Sonhei com calma, fui morar com Deus. Seu samba, seu samba, seu samba, nascendo no ovo. É como o povo, eu sou lá no céu. E os ternos e seus planos de novo. O braço é nos braços, o amor do papel. Se a saudade é certeza, um dia é tristeza. Será cicatriz, eterna seja. Amada, impera, atriz. Vem me encantar. Voltar no seu lugar. Seu manto é, seu bem querer. Vila do alto, vai para o ano de ser. Quem me deu pra te amar, seguirá com você. Vem me encantar. Voltar no seu lugar. Seu manto é, seu bem querer. Vila do alto, vai para o ano de ser. Quem me deu pra te amar, seguirá com você. Viva! Meu lindo era, menino. Coisa linda. É, espetáculo. Primeiro samba finalista, meus amigos. Bom, camarote mais charmoso da cidade do samba, Joãozinho 30. Tereza Cristina e Milton Cunha, primeiro samba finalista. Quero ouvi-los. Uma coisa meio anos 80, assim, de melodia. Gostei bastante. Ainda é o primeiro samba. E essa comissão que está aparentemente calma, eu acho que as sobrancelhas vão começar a tremer aí. E eu adoro uma figura poética desse samba, que é assim, no samba enredo ninguém morre. As pessoas viram estrelas, elas vão morar com Deus. Então, sempre, a finalização do personagem é um momento lindo. Aumenta a tensão para a comissão julgadora da Imperatriz Leopoldinense, último título em 2001. É, a comunidade está sedenta para dar a volta olímpica de novo. Então, meus amigos, vamos conhecer agora o samba número 2. Os caras fazem um samba que agrade a comunidade, até nos pedidos, nos desejos da Caravanejo, entendeu? Com uma boa melodia, uma letra interessante. Vamos-se embora. Samba muito explicado e fica feio. Isso é a minha inspiração e, entendeu? Você vai ficar muito explicando muita coisa e não fica um samba meio chato, entendeu? Por samba meio quadradão, né? É um samba que ninguém quer ouvir. Quando tu vai tocar, eu digo que sai da quadra, entendeu? É melhor tu... Mas tu dá inspiração, cara. Se tu és colombina, eu sou teu arrequim. Imperatriz, és o meu grande amor. A vida quis assim poder te reencontrar. A tua herança jamais se apagou. O samba finalista número 2 da Imperatriz. Se tu és colombina, eu sou teu arrequim. Imperatriz, és o meu grande amor. A vida quis assim poder te reencontrar. E relembrar aquele tempo que passou. Se tu és colombina, eu sou teu arrequim. Imperatriz, és o meu grande amor. A vida quis assim poder te reencontrar. A tua herança jamais se apagou. E se a saudade fosse coesia. Vamos lá, Jé! Quem dera reviver naquele dia. O doce do mundo do compositor. Verso nas fotos que o destino abrançou. Dos gatos! Dos gatos! Dos gatos! Onde meu garante está genial. Inspiração de outros carnavais. Pra ver o meu povo sorrindo. Abre o meu povo, abre a continuidade. A minha luz é da reflete na revolta. Salve velho e reino que a nos filha. A fantasia da chapatucada. Preto, velho, preto e lito. Terra, luz, a cada nada. Pega no canxi, pega no canxi. É grito de Deltor. A voz da liberdade. Chega da Silva, lembra foi. Vera, cruz, Santa Cruz. Na verdade descobriu. A besta do divino. Meu rio, polo rio. O acerto, canto ar. Virão, estela, guia. Fez o ar de forte. O dolo da academia da Bahia. Quando o verde esperança. Em cada transo eu encontro a paz. Portando sonhos em alegoria. O trem da alegria. Os tempos atrás, quem dera. Se a vida fosse uma estrela que ilumina. Eu sinto como a luz do dia. Vida com o trato de um sabiá. O mar é o lugar. E meninos desenhando tanta emoção. Fragilidade refletida no espelho. O que é? É a leza de um tal chorro. Se tu és colombina. Eu sou teu arrequim. Imperatriz, és o meu grande amor. Se a vida quis assim. Poder te encontrar. E lembrar aquele tempo que passou. Se tu és colombina. Eu sou teu arrequim. Imperatriz, és o meu grande amor. Meu grande amor. Eu sou teu arrequim. Milton Cunha e Tereza Cristina. Um meio de campo em bola de vez. Eu quero começar. Eu quero começar pelo Arlequim e a colombina. Da chamada do samba. A Rosa Magalhães conta que nos anos que ela foi assistente do Arlindo. O lirismo da comédia dell'arte italiana. Estava sempre na obra dele. É uma constante. Então ele amava Pierrot, colombina, Arlequim. E esse samba evoca esse amor. Então o próprio componente canta para a Imperatriz. Tu és minha colombina e eu sou o teu arlequim. É um luxo. Esse samba aqui, inclusive, fica lembrando. Quer dizer, lembra da Imperatriz. Lembra de outro samba, de outras escolas. Pega no ganzé, pega no ganzé. Sim. E eu acho tão bonito quando uma escola faz referência a outra, né? O Salgueiro já fez isso com a Mangueira. É muito legal. Bom, outro samba belíssimo. Comissão. 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 Então a gente vai aumentar um pouquinho a dificuldade para vocês, tá bom? Vou fazer o seguinte. Vou chamar, então, agora, para você conhecer um pouco mais como foi a concepção, a construção do samba finalista número 3. Na realidade, levamos uma reunião inteira, um tempo mais ou menos de 5 horas, só trabalhando em cima de como fazer o andamento para essa escola abrir o carnaval e proporcionar um momento mais que um explosivo dentro da Marquete Sapucaí. Então, trabalhamos muito o andamento, a dinâmica do samba e tom de samba também, até chegar aonde é a nossa grande arma, o nosso grande trunfo, é a explosão do nosso samba. Um samba valente, um samba com dois refrões marcantes. Então, chegou a hora de curtirmos juntos o samba finalista número 3 da Imperatriz. Música Eu vi, meninos, eu vi, essa história é real, eu vivi, na luta por cada vitória, nos braços de Ramos, Arlene de Luiz, Corona Imperatriz. Eu vi, meninos, eu vi, essa história é real, eu vivi, na luta por cada vitória, nos braços de Ramos, Arlene de Luiz, Corona Imperatriz. Música 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 Meninos, o clima de tensão aumenta, a emoção tomou conta, foi lindo ver o Moisés aos prantos cantando, ele é um dos compositores desse samba finalista número 3. Que observações vocês fazem para a gente, meus sambistas? Deixa eu começar, porque esse samba tem uma coisa assim, tem um segredinho aí que não sei qual é, mas eu não sei se é na melodia, ele juntou o Arlindo, a Imperatriz, com o nome do Luizinho, isso aí, eu não sei, ele tem um babado forte aí nesse samba, eu acho. E como a coroa é o símbolo da escola, então, coroando a história da Imperatriz, o mecenas, o Luiz Pacheco Drummond, que saca que, contratando o Arlindo, vai dar bicampeonato e os versos para o bicampeonato, então, quando ele traz o que é que a Bahia tem, né, que são versos lindíssimos que nos pegam, e depois Lamartine, ou seja, obra completa. Meus amigos da Comissão Jogadora, meus três tenores, parabéns, vocês arrebentaram, e a gente vai ter o privilégio de ouvi-los de novo cantando o samba que vai vencer. Mas, para a gente completar a nossa passarela em verde e branco, por favor, compositores, fenômenos da Imperatriz Leopoldinense, venham para a nossa passarela! Meus amigos, chegou o momento, momento de tensão, de emoção, de expectativa e de decisão. Está lá o Gabriel, está tenso, aí a gente passa pela turma do samba número dois, me leva que nos emocionou o tempo inteiro, respira fundo, Moisés, Moisés, e a expectativa do time todo, está tudo bem aí, Moisés, tranquilo? É isso, gente, é isso, não é momento de tranquilidade, é momento de emoção. João, João Drummond, e aí? Eu sei que hoje é um dia muito especial e muito aguardado por cada um de vocês, mas eu queria dizer que vocês estão de parabéns pela bela final que a Imperatriz teve hoje. Qualquer um dos sambas poderiam nos representar muito bem, nosso retorno para o grupo especial, vocês sabem mais do que ninguém que nós estamos trabalhando muito e que a Imperatriz não volta para figurar. A Imperatriz volta, né, por seu lugar, a Imperatriz volta para disputar o título do grupo especial. Então, já tem a decisão? Se eu puder anunciar, a gente anuncia logo para... Claro que você pode anunciar, mas você vai fazer o seguinte, nós vamos anunciar depois do intervalo. Seleção do samba de volta em clima de decisão, chegou a hora, meu povo! Povo de Ramos, povo da Imperatriz, todo mundo aqui esfregando as mãos, os compositores tensos, a comissão jogadora também. Então, mestre Lolo, vamos rufar os tambores? João Drummond, a decisão é sua. Nação Leopoldinense, nosso samba para 2022 é o samba de número um do Gabriel Mello. Viva! Gabriel Mello, samba número um! É o hino da Imperatriz! Chora de emoção, Gabriel! Vem pra cá, rainha da bateria, Isa! Rafael e Tiago! Amém! Pabai, eu amando de ser, vem ver eu pra te amar, servirá com você Eu ainda, eu ainda era, minha vida, me aluna do seu nobre destino O dom de tocar com as mãos, o raio dos corações E você era a menina, mostrando poesia, e de ver a justiça Música 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 A escolha do samba continua Chegou a vez Da escola tricampeã A escola de noel Unidos de Vila Isabel Pintamos a nossa passarela Vai render homenagens A seu presidente de honra Ícone da música brasileira Ao eterno Martinho da vida Tem vários fatores que me levam a entender Essa emoção da Vila Isabel com o carnaval Primeiro que a gente vai fazer um carnaval de redenção Segundo que a gente está falando Não só de um compositor A gente está falando da história De vida de um grande negro brasileiro De um grande poeta De um grande escritor No qual se criou uma expectativa de muitos anos Fazer um enredo sobre o mestre Martinho Essa emoção Ela é um quesito No qual a gente está trabalhando muito Para que ela vire Que vire realidade Que seja realidade no dia do desfile Da Vila Isabel Eu acho que Não vai se acabar tudo na quarta-feira Como diz o samba do Martinho Eu acho que vai ser um carnaval de continuidade Que vai ficar Para a eternidade E para a história de Vila Isabel também Hora da gente conhecer então A comissão julgadora da Vila Isabel Gente, só tem fera nessa comissão julgadora Da esquerda para a direita aqui O Edson Que é o carnavalesco da escola Edson, bem-vindo Você tem a responsabilidade De botar o Martinho na avenida Não queria ter essa responsabilidade Tem que ser muito do ramo Bem-vindo Compondo a comissão julgadora Antônio Carlos Prazer tê-lo aqui Porta-voz e presidente da escola Fernando, tá tudo certo? Já teve aquele papo preliminar? Uma das melhores safras da Vila Isabel Esse samba aí A dificuldade muito grande de escolher o samba Porque são três obras-primas Obras-primas É uma boa definição mesmo Luiz Guimarães compondo E o Moisés que é diretor de carnaval Então agora nós vamos para a tensão Ou concentração dos compositores Alô, rapaziada Nossa, que timaço, hein? As feras dos compositores Gente, quem será que vai ter a responsabilidade De conduzir o hino da Vila Isabel? Só tem fenômeno Foram 16 samba, gente Pra chegarmos a três finalistas 16 obras E agora O batimento dos compositores Pois aí Todo mundo na expectativa Bom demais Então chegou a hora Da nossa passarela Aqui na cidade do samba Joãozinho 30 Receber a swingueira de Noel Mestre Macaco Banco Traz pra cá os ritmistas Davi Isabel Sou da Vila Tem jeito comigo Eu quero respeito Com o meu negócio Vuba, vuba Nossa, é a swingueira de Noel Macaco branco no comando Tinga, Juan, Thiago Esse trio arrebentando Então chegou a hora Da gente conhecer um pouco mais Do samba finalista Número um da Vila Nós buscamos elementos Da obra Do Martinho Como um todo Aí pra Pra compormos o samba Tanto na Na melodia Quanto na letra, né? Nesse trabalho de compor Não é fácil, né? É Parece que é fácil Depois que a música Já tá pronta Mas é uma labuta, né? A gente passa meses ali Trabalhando o samba Brigando internamente Pelo melhor formato Pela melhor letra No terreiro de seu China Com a sedeira E fez seu ninho Nas calçadas e esquinas Cantam o povo de Martinho Sob a luz do Equbalá E as bênçãos de Noel Te entrego a coroa Da Vila Isabel Vamos ouvir Vamos curtir O samba finalista Número 1 Com vocês Do terreiro do céu China Só cedeiro fez o ninho Nas calçadas e esquinas Cantam o povo de Martinho Sob a luz do Equbalá E as bênçãos de Noel Te entrego a coroa Da Vila Isabel Do terreiro do céu China Só cedeiro fez o ninho Nas calçadas e esquinas Cantam o povo de Martinho Sob a luz do Equbalá E as bênçãos de Noel Te entrego a coroa Da Vila Isabel Eu falei Lalaia 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 Ele é Martinho e seu gogão Eu falei Lalaia 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 Ele é Martinho e seu gogão Ó meu negro Vamo Ó meu negro Martinho José Figueira Cria da mãe brasileira Gratisado por nosso senhor Vila negro Vila negro Do alto do povo a terra Na boca do mato Desceu a ladeira Onde o seu samba começou Dentro de canto sinreiro Sambi nessa passarela Dentro de herreiro Tropeu da favela Surtente encontrou o segredo O seu destino é planta Canta zumba e ouro de canta Que zumba e que zumba e No ovo dos vagados pelos povos A herança de palmaris Que zumba e que zumba e Luanda Que vagabas anda Que vagando pelos maris Acola e Caluca e meu âncola Acorde pra gola Não é pera a autofia Mas um sonho pra sonhar Pra relembrar Cada volta de luz E exaltar a emoção Que o ex-amor Suas raíces manifesta os corações E as dificuldades Manifestam a sua dor Vila fila O canto mais velho Que voltaria Do céu Ensinou a ser terreira E o sonho não acabou No terreiro de Céu China No terreiro de Céu China Nas calçadas e esquinas Cada um povo de partilho Para o índio de bala E as bênçãos de Noel Te pego a coroa Mas a vila Eu falei Lalaia 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 Laga batista Eu vou cá Canta Vila Canta Vila Que maravilha Fala T cu 형ão Tudo bem? Prazer em te rever O couro tá comendo Pô Teu carro de som aqui Tá bonito Isso aí é que é Vila Isabel, tem que respeitar. Pela comunidade, rapaziada, que vem dos herdeiros da vila, meus músicos, Duga, Caio, tamo junto. Tamo junto, é isso aí. Vamos então ao nosso camarote. Olha que clima maravilhoso. Só começando Tereza Cristina e Milton Cunha. A vila é uma escola muito querida e está falando de uma pessoa muito importante para a música brasileira. Importante, inclusive, para a mudança que teve no samba-enredo. Porque sem Martinho da Vila, o samba ia ter outro andamento. Martinho botou o Partido Alto na batida do samba-enredo e isso modificou os sambas futuros. Martinho é glorioso e o samba constrói a imagem do Morro do Macaco do Pau da Bandeira como os pretos forros, os pretos alforreados. E essa pegada de liberdade, a negritude, sempre esteve em Martinho e em Vila Isabel, que zomba. É, nossa diretoria, comissão julgadora, tá tenso, tá só começando, bebê, tá só começando. Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer agora então um pouco mais do samba finalista número 2. É, logo no início da feitura do samba, né? Eu cheguei e falei assim, Claudinho, a gente tem que fazer uma coisa totalmente diferente, totalmente diferente. Nosso objetivo, quando a gente viu a homenagem ao Martinho, era tentar fazer um samba que fosse o Martinho cantando ele. Um samba que você escute e fale, pô, parece um samba do Martinho. Até porque o homenageado tá vivo, né? Isso, exatamente. Então, isso é muito importante, ele vai tá lá cantando. Assim, você pega a história dele, ele não é um cara com... A gente fez um samba sem refrão, hein? A gente virou nisso. Um samba sem refrão, em primeira pessoa, com bastante exaltação, valente, que é o mais importante, que tem a cara das palmas. Canta, minha gente é de raiz e batucada, samba na avenida de azul e branco em noite estrelada, laia, até o sol dourado glarear, laia. Então, com a swingueira de Noel, com o mestre Marcaco Banco e com os cantores da Vila, o samba número 2. Lá, 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 lá. Samba! Samba, meu samba, mas do que é encanto, lancha, no sol que zoa o branco, é pé do chão. Ciranda de rodas que traz a cadeia, da luz de lua das clareia, a roda do teu violão. E funciona a velha guarda, ao sentir a poesia, nos afagos, a capocha, feito de gifidia. É pretenda da censura, não ganhei meus ideais, e valei a voz do meu samba. Salve, zambi, zumbi, da resistência da cor, é força pra resistir, é do tom de camô. É medido, olha, é rosa, quanto da roça, peço tua proteção. Lá, 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 lá. O que é? Oi, Pinha! Oi, Pinha! Hoje faz o meu mosteiro Da minha festa, da cinza de Bahia e Sabel Escaçar além da quarta-feira Da vez do Martinho José Leireira Canta! Minha gente é de Bahia e pado carta Sava na avenida de aço e branco em dois trenos Até o sol dourar, do cariá, lá, 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 lá Seu verso samba, pro meu corpo eu vou soltar Ô, ia, ia, ô, ia, ia Menina, doce, camoeira, vou chorar E aí? Ô, ia, ia, ô, ia, ia A poesia, este faz o meu papel E faz a linda, né? A gente faz a gila, Isabel Eles cantaram, além da quarta-feira Pra resumar, tio José Ferreira Canta, minha gente é de raiz e batucada Samba, na belina, de azul e branco e doce, sei lá Até o sol dourado, carinha Canta, minha vida, bela E a vila, samba número dois Vamos ouvir o nosso camarote mais charmoso da cidade do samba, Joãozinho 30 Que homenagem linda Olha, o Martinho, ele é esse bom malandro No melhor sentido da malandragem E aí ele emociona a velha guarda pela sua poesia E ele sente desritmia no coração pelos afagos da cabrocha Melhor resumo do Bom Vivã Martinho, não tem Eu, particularmente, gostei muito do Partido Alto do Morro Vim Chegando Devagar Quer dizer, uma brincadeira com o Partido Alto do Morro Com o Partido Alto Que é um dos lugares onde o Martinho reina O que ele sabe muito de Partido Alto Belo samba Alô, comissão É, coraçãozinho, coraçãozinho Agora já aumenta Tum, 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 tum Porque não vai ser fácil Vai ser muito difícil mesmo É com vocês a responsabilidade Então agora a gente vai conhecer Um pouco mais do samba finalista Número três da Vila Isabel A gente tem muitas vitórias na disputa da escola Sempre focando como é que a gente vai atingir o coração da escola Dessa vez a gente não focou no coração da escola A gente, lógico que pensou no cantor, na bateria, na escola Mas a gente focou no coração do homenageado A gente meio que foi incorporando um pouquinho Daquela forma do Martinho de fazer o samba Coisas que você fala Ferreira, chega aí Do jeito que você lê a letra Você vê o samba, você vê o Martinho da Vila Partideiro, partideiro, ó Nossa Vila Isabel Brilha mais do que o sol Canta, canta, negro rei Deixa a tristeza pra lá Canta forte, minha vila Que a vida vai melhorar Samba finalista número três Solta o bicho! Partideiro, partideiro, ó Passa a Vila Isabel Brilha mais do que o sol Canta, negro rei Deixa a tristeza pra lá Canta forte, minha vila A vida vai melhorar Partideiro, partideiro, ó Passa a Vila Isabel Brilha mais do que o sol Canta, negro rei Deixa a tristeza pra lá Canta forte, minha vila A vida vai melhorar Eu digo que vai melhorar A vida vai melhorar Brilha mais do que o sol Brilha mais do que o sol Canta forte, minha vila Abre logo uma gelada Vem curtir, a bebida emocionada Nossa gente, em galanada Vai relucir os sonhos de Aida Suas rodas ensinadas Resgata, não acaba a quarta-feira A saideira, nem o meu Laralaiá A isla está rosa Para os pretos fogo Tá tudo arredo Não guarda segredo O dono do palco No vila do morro Pela vinte e oito Tireia de medo É voz da pele Que pede socorro Filho de Tereza Vinte e escorra Não vai a raia É forma agrária E festa na raia O trago berço Mais uma obra-prima O trago dá de fazer sem rima Vinte e escorra Não vai a raia É forma agrária E festa na raia O trago berço Mais uma obra-prima Só ele consegue fazer sem rima Profeta, poeta, mestre dos bens Arrigar e prece O vila, referência O senhor da sabiência E se toda a consciência E a cadência Já tá de viver e sambar Tão bom É dar lá Porque o mundo renasceu Me abraçar com esse povo todo seu É a voz junto da família Subindo com alegria Pra gritar Com a besta parte O Martí é da vinha Partideiro Partideiro Passa a vila, Isabel Vira mais do que o sol Cada vez Deixa a tristeza pra lá Quanta forte minha vila A vida vai melhorar Eu digo que vai melhorar A vida vai melhorar Solta o vi Viva a vila A vida vai melhorar Complicou de vez Agora pra comissão ali Outro samba Diferente E traz a informalidade Do Martinho Quando ele fala Chega aí E fala uma coisa maravilhosa Que é um rei Que anda de chinelo de dedo Na 28 de setembro É, começar Tu esqueceu do Abre uma gelada Abre uma gelada É informal É maravilhoso Bom É hora da decisão Então nada melhor Do que a gente receber Os compositores da vila Na nossa passarela Venham pra cá Bom, eu tenho certeza Que ninguém tá com o coração Batendo devagar Devagarinho nesse momento Presidente Fernando É um momento É um momento difícil E ao mesmo tempo Apoteótico Lindo Porque vamos conhecer O hino da vila Pro carnaval 2022 Como é que foi o papo Presidente? Bom Primeiramente Eu gostaria de agradecer Muito A esses compositores Porque a Vila Isabel Nunca teve uma disputa Tão acirrada Como tá tendo esse ano E vocês sabem muito bem Que não é tão fácil Fazer uma obra Apenas já o mestre Martinho da vila Espetáculo Grande Martinho Decisão tomada Então eu vou pedir Para mestre Macaco Banco Meu Deus Já temos a decisão Então, presidente? Temos sim Peraí, presidente Tensão no ar Presidente Fernando Está com a decisão Que a gente conhece Depois do intervalo Não tem mais Para onde correr Chegou a hora De conhecermos O hino Da Vila Isabel Para o carnaval 2022 Som de tensão No ar Presidente Fernando É contigo Bom Por decisão Dessa comissão Reunida aqui Hoje nós ficaremos Com o samba De número 3 Vencedor é o samba Número 3 André Diniz Do do Nobre Evandro Bocão Samba número 3 Comemora a vila Emociona a vila Partideiro Partideiro Nossa vila Isabel Brilha mais do que o sol Canta meu rei Deixa a tristeza Pra lá Canta forte Minha vila Vida vai Oi parceiro Partideiro Partideiro Nossa vila Isabel Brilha mais do que o sol Canta meu rei Deixa a tristeza Pra lá Canta forte Minha vila A vida vai melhorar Eu digo que vai melhorar A vida vai melhorar Vem na terreira Pai Pereira Chega aí Abre logo Margelada Vem curtir Avenida emocionada Nossa gente Regala nada Pai Os sonhos Os sonhos Tiraia Suas glórias Encerrada Rescata Não acaba Quarta-feira A saideira Nem o meu Praia Vem na terra Existe a rosa Para o medo dos povos Eu não careço Não para ter medo O dono Pagos O pilar do morro Pela vinte e oito Que coisa linda Vino de teresa Em casa Vem de escola No pai a raia É boa na graia Me fecha na raia O dono verso Mais uma obra prima O dono das base Vem de escola No pai a raia É boa na graia Me fecha na raia O dono verso Mais uma obra prima Por ele Por ele Por ele Por ele Por ele Consegue fazer Por Pau Pela Pela Poeta Mestre do oeste Amiga imprensa O meu A referência Ensinou a sua Pensa Escritou a consciência E a cadência Tanta de viver E Samba Quarta o pão É a tela lá Porque o mundo Renasceu Me abraçar Com esse povo Todo seu Eu vou junto Com a família Do pinto Canegria E fechando a nossa noite Chegou a vez Da academia Do samba O Salgueiro Vai levar Para a avenida Um enredo potente Sobre a resistência Preta A ideia Do enredo Do Salgueiro Sobre resistência Está ligada A toda uma visão Da luta No mundo inteiro Não apenas No Brasil E na América Latina Pela valorização Para a história É também Manter as características Do Salgueiro Na avenida As pessoas Poderem reconhecer Que é um desfile Do Salgueiro Muito bem Meus amigos Já está formada A comissão julgadora Do Salgueiro A responsabilidade É muito grande Vamos botar aí No seu vídeo Olha Da esquerda Para a direita Eu tenho ali O Alê Tudo bem Alê Bem-vindo Seu Joaquim Uma alegria Tê-lo aqui Com todo o seu conhecimento Presidente André Que é o porta-voz Doutora professora Helena É uma alegria Uma autoridade absoluta Na cultura negra E fechando o time Dona Nilda Que alegria Tê-la aqui Histórica salgueirense É Presidente André Vai ter a responsabilidade De conduzir É isso mesmo A gente vai No final da apresentação Do samba A gente vai Se reunir com todo mundo Para que a gente possa Escolher o nosso hino Maravilha Qual será o hino Vencedor do Salgueiro Para o Carnaval 2022 Então bora da gente Fazer o contato Com a concentração Onde estão os compositores Do Salgueiro Ah rapaziada Aí Tudo mundo bem aí Show de bola Que timaço Meus amigos E cada estilo Maravilha Maravilha Bom Eu quero saber A pulsação A nossa pulsação aqui É bem no nosso hit Quero todo mundo Com a mão assim Quero ver como é que está Quero ver como é que está Aê rapaziada Então meus amigos Chegou a hora Da nossa passarela Aqui na cidade do samba Joãozinho 30 Ser invadida Pelos ritmistas Da furiosa A bateria Do Salgueiro Vem pra cá Mestres Gustavo e Guilherme Trazendo O som do Salgueiro Emociona 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 Salgueiro do Rio de Janeiro, mas a gente usa como fio condutor exatamente o Morro do Salgueiro e algumas figuras muito importantes da história do morro e da escola em si, que na verdade ajudaram o Salgueiro a construir exatamente a condição de ser a escola com mais moral para falar da resistência negra, porque foi a primeira a votar o negro como tema principal nos desfiles já na década de 60, que o Fernando Complona. Os mestres Gustavo e Guilherme, a bateria furiosa, vamos curtir juntos o samba número um, emociona Salgueiro! 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 Amém. 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 Arrepiou, arrepiou, Salgueiro, que maravilha. Ah, meu Deus, tá começando a esquentar esse clima. Bom, a parada começa a ficar séria, né? Não é? É, vou falar pra você. Quando a gente vai sempre jogando temperinho, pra gente ir quebrando essa tensão, né? Ainda bem que o presidente tá ali presidindo a comissão julgadora, entendeu? Vem a batida cardíaca do mandatário, né? É, é. Se tivesse com aquele brinquedinho do Big Brother, né? É, aquele brinquedinho, nosso brinquedinho é aqui. Mas Tereza Cristina, Milton Cunho, nosso camarote mais charmoso da cidade do samba, Joãozinho 30, que homenagem, né? Esse verso aqui, ó, onde o negro solabuta ainda é 12 de maio, eu quero fazer uma camiseta desse verso, independente do resultado do samba. O povo negro sempre resistiu com discurso direto, nunca enrolou. Então ele diz assim, as argolas da opressão, o horror do Valão Longo, há muita tristeza, mas aí chega uma hora que eles dizem, meu amor, arreda que lá vem Salgueiro. Então, e se arreda, é o que a negritude fez a vida toda, arreda que eu vou passar com a minha glória de ser o povo preto. Então, começou lá no alto esse concurso. Começou lá no alto, Milton. Palavras sábias, Milton, profundas. Então, agora é a vez da gente conhecer um pouco mais do samba número 2. A gente ficou muito feliz em poder fazer esse samba, elaborar essa letra de uma forma que ela vem deslizando desde o tempo da escravidão, que foi essa libertação mentirosa, que na verdade, os escravos foram jogados para se virar por aí, e deu no que deu, e continua até hoje o operário. Escravos de carteira assinada. E hoje tem o escravo de carteira assinada, que ganhou uma remuneração, entendeu, para se virar. Salgueiro, Salgueiro, o amor que bate no peito da gente, sabia me ensinou, ser diferente. E agora, com a empolgação e a dança dos ritmistas do Salgueiro, vamos curtir o samba finalista número 2. Salgueiro, o amor que bate no peito da gente, sabia me ensinou, ser diferente. Salgueiro, o amor que bate no peito da gente, sabia me ensinou, ser diferente. Salgueiro, o amor que bate no peito da gente, sabia me ensinou, ser diferente. Salgueiro, o amor que bate no peito da gente, sabia me ensinou, ser diferente. A nossa liberdade não cabecei, não lhe jogou E o equilíbrio pela igualdade Pois a primeira é com ela, sem ver em frente dela Na barra que mata, vento te mata Percebendo na pele os meus erros Cantaram por nós, quase a voltada Eu, Erena, Andaiana, essa eu vou fazer Escola, me formei na academia Baixar eu e a família Vem daqui o meu que louco História, meia garanga Vem daqui a minha bar Vem daqui a minha rainha Xica, o amor de medo que eu Eu disse que eu não vou Eu disse que eu não vou Eu, Erena, e o meu filho Não me roubar do que eu não vou Eu, Erena, e o meu valor Achei Xica, xica, xica Xica dos de barranco Que sombra e capoeira Acha, corixão É na verdadeira Vem daqui a minha Não tenho mais, Senhor Eu nunca mais Mãe, a não pra resistir Cheva meus ancestrais Caraba, meus caramás Torra amado O lugar onde eu nasci O povo me chama O amor que bate no peito da gente O amor que bate no peito da gente O amor que bate no peito da gente Demais, demais Nosso camarote, nosso camarote pra lá de especial Tereza Cristina Milton Cunha As considerações dos meus sambistas Chica da Silva, Palmares, Ganga Zumba Coloca o preto velho mandingueiro do Soca no pilão Ou seja, o samba evoca toda a intimidade Que o salgueiro tem com a negritude nos seus enredos Muito importante que no final Faz uma evocação ao samba do Noel Rosa de Oliveira 1963, Chica da Silva Olha aí Então vamos seguir, gente Porque a emoção vai tomar conta dessa parte final Porque vem aí, a gente vai conhecer um pouco mais agora Do samba finalista número 3 Nós somos um país miscigenado Aqui todos somos negros Ou quase negros Descendentes de negros E isso mexeu muito fundo na gente Pra que pudesse fazer um samba Com a qualidade que nós fizemos Um samba, ele tem que ser tecnicamente perfeito Descrevendo a sinopse E o nosso samba fala do reino da resistência Do início ao fim Nós fomos muito criteriosos Em escrever um samba Que estivesse dentro da sinopse E a segunda coisa é emoção Nosso samba tem o DNA do salgueiro É um samba emocionante Vai trazer o salgueiro Pra cantar com a avenida E levar o salgueiro ao décimo título E agora pra esquentar de vez Vamos curtir Com acadêmicos do salgueiro O samba finalista Número 3 Arrepia Salgueiro Música a 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 Atenção 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 Emocionou, Salgueiro, demais Gente, que equilíbrio é esse Você tá louco Achei incrível pegar Um verso bem famoso De um funk bem conhecido Eu só quero é ser feliz, colocar no samba Que também é resistência preta Um refrão empolgante, sinceramente, gente O Salgueiro reverencia A velha guarda A escola de samba só sobreviveu Porque os velhos nos trouxeram aqui E o samba cita o rodar da baiana Como um milagre Uma bênção E o samba diz O axé vem dos experientes Dos mais velhos E enquanto a lua brilhar O punho vai estar acerrado E nós, negros, não vamos desistir Que belíssimo Mestres, Gustavo e Guilherme Estamos prontos para receber os compositores Do Salgueiro Então aquele sonzinho para a gente receber E os compositores do Salgueiro Venham pra cá Feras, fenômenos Ai, meus amigos Me ajuda, Emerson Como é que é o bordão? Vem aí o resultado Vem aí o resultado Luzes de resultado Presidente André Com a palavra Para anunciar aquele que será O samba hino Do Salgueiro No desfile 2022 Agradecer ao nosso presidente Agradecer ao nosso presidente de honra O hino é o samba número 2 O vencedor é o samba número 2 Vamos ouvir O hino do Salgueiro Para o carnaval 2022 Que lindo Salgueiro 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 Amor que bate no peito da gente A minha mente Amor que bate no peito da gente Com a palavra O samba número 3 E o que é o samba número 2 E o que é o samba número 3 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 Música 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 Essa foi a noite, sabe de quem? Da emoção pura, meus amigos. É só uma amostra do que será a Marquês de Sapucaí em 2022. Imperatriz Leopoldinense, Unidos de Vila Isabel e acadêmicos do Salqueiro já escolheram seus sambas-enredo do próximo carnaval. Lembrando que esses sambas já estão disponíveis nas principais plataformas digitais. O camarote mais charmoso da cidade do samba, Milton e Tereza Cristina. Hoje eu me quebrei de emoção aqui. Viva os poetas do samba-enredo, viva os compositores. Parabéns, parabéns mesmo pela festa. Vejo vocês na Avenida Salgueiro. Boa sorte. Tereza Cristina, nossa reverência. Milton, meus sambistas lindos. Gente, mas ainda não acabou não. Não acabou não. Tem mais seleção do samba no próximo sábado. E na próxima semana será a vez da Grande Rio, Unidos da Tijuca e da maior campeã do carnaval, que é a Portela. Então a gente se encontra no próximo sábado. Até lá, até lá. Vem comigo, vem comigo. Tchau, Brasil.